O Lobisomem na noite será um campeão de dupla ameaça, muito bom no ataque, especialmente contra bônus e também uma grande ameaça na defesa. E está cheio de habilidades que precisamos explicar muito rapidamente. Começando com o início da sua construção, as roturas. Pode usar o primeiro ataque médio ou quarto EF e fingir uma tapitação que vai ajudar bastante no seu Uivar aterrorizante. Esta mecânica é bastante boa para ele ganhar poder extra e também ganhar cargas licantrópicas. Num contexto normal de apenas ativar, que é feito ao apenas fazer uma pausa após recuar, após um ataque pesado ou até um especial, vamos ganhar apenas uma carga licantrópica. Se for um oponente a sofrer derroturas, passa a duas. E tendo em conta que a mecânica do Uivar dá poder, isto também liga com a outra forma de ganhar cargas que é ao chegar a cada barra de poder nosso. E a ideia é chegar até 10, onde ativamos a maldição licantrópica. E esta dá diferentes benefícios, entre eles, aumentar a potência das nossas roturas. Numa outra curta, nós queremos começar por usar o ataque médio para infringir a rotura. Recuar e esperar um bocadinho para ativar então o nosso Uivar. Ganhamos poder e para não chegarmos ao segundo especial sem ter as 10 cargas, o que eu gosto de fazer é usar o primeiro especial. Gasto esse poder e o próprio primeiro especial também coloca mais debilitações de rotura. E se for um oponente com um bónus de precisão ou regeneração, nós podemos anular e até dar mais uma explosão de dano. Após isso, chegamos ao segundo especial com as 10, ativamos a maldição licantrópica. E no segundo especial, nós só temos também grandes roturas já na base. Como se tivermos a maldição licantrópica, também causamos ainda mais dano físico instantâneo por cada bónus ou carga licantrópica. Ou seja, se for um oponente cósmico, ainda é mais beneficiado porque causamos ainda mais dano exclusivo. Numa luta longa, podemos sempre repetir esta rotação também, mas podemos literalmente saltar a ideia de gastar uma barra de poder e ir para o terceiro especial imediatamente. Onde infringimos uma debilitação de atordoamento, ganhamos mais 10 cargas licantrópicas, mas se tivermos já na maldição, conseguimos infringir uma rotura passiva de imenso dano. Alguns outros pontos importantes que é preciso ter em conta é, por exemplo, ele ser imune a buqueira cura e reduzir a duração dos efeitos de veneno. Grande parte dos seus efeitos também infis através do bloqueio, inclusive as roturas dos golpes básicos e até dos especiais. E além de na base ter mecânicas de insuperável e não bloqueável, ao duplicar não só também ganha mais passivas que lhe dão acesso a isso com base nas barras de poder, como também aumenta a potência da regeneração que ele tem com base nos bónus únicos do oponente. They slipped out of my control and you know it.